Essa é a embarcação Mar Frio Mar Frio Embarcação de apoio A Plantaforma E também navio sísmico É um barco de 23 metros de comprimento E agora vamos Filmar aqui Começando pela parte da proa Aí Aqui é o molinete Aqui é o molinete De puxar a marra Aí o sarilho Esse molinete é hidráulico Hidráulico Aqui a proa dele Paiol de marra Aqui temos o carro de proa Aí o ferro, a âncora Agora a casaria do barco As antenas Aí as antenas Dos aparelhos Comunicação Aí a casaria Dupla Vamos arrodear Por aqui Tá aqui A balsa automática Ali as descargas A saída da descarga Aqui a saída da descarga de Boreste E aqui A saída da descarga De Bomborda Nós temos aqui As ventoinhas Dos ar-condicionados Embaixo é o paial De tintas Agora vamos Aqui para o convés Principal Nós temos aqui A escada que dá acesso Ao convés Principal Aí ó Ponto de encontro Boca de ferro E ventoinha Dos ar-condicionados Aqui Estamos no convés Aí ó Zona de resgate Saída de emergência A gaiuta Da saída de emergência Agora nós temos aqui Convés Que é o olho do alvo Para trabalhar Na hora do guindaste E essa faixa É a faixa Do Contêiner Contêiner aí ó Pega um Contêiner ou dois Um dos grandes E dois dos pequenos Aqui é o convés Convés Agora nós temos aqui Lavatório aqui fora Para lavar a mão Aí a água sai Lava a mão Aqui Entrada Tem as câmeras Ó a câmera As câmeras Câmera de bombordo Câmera de boreste E vendo ele aqui De outro ângulo Nós temos aqui ó Esse é o barco Esse é o primeiro vídeo Da embarcação Marfrio De apoio A Plantaforma Tchau 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 Tchau